Oi gente, começou esse vlog com a minha cara assim, eu tô olhando pro espelho O que que eu vou fazer? Hoje é dia 31, dia de Halloween, provavelmente esse vídeo só vai sair segunda-feira que vem, dia 2, acho que é dia 2 E eu vou puxar a janela porque tá fazendo barulho Então eu resolvi fazer uma maquiagem, só que eu não tenho muitas coisas aqui Uma maquiagem de espantalho, essa imagem aí eu vou colocar pra vocês Não vai ficar igual, com certeza, porque eu não, primeiro, não tenho nada das coisas que ela tem ali Eu não sei fazer maquiagem, mas a gente aprende A gente tá aqui, vai passar um pouquinho de mico Mas tudo bem, o importante é tentar e se divertir E depois desse vídeo eu vou tentar esculpir uma abóbora brasileira Como isso não vai dar certo, mas eu vou esculpir, então Fiquem ligadinho Vai dar muita merda, mas tudo bem Primeira coisa, a gente vai deixar a minha cara um pouquinho mais pálida aqui no meio Pô, amor, eu não sei Tô gravando Pode vir, pode passar Eu nem sei o que eu tô fazendo, na verdade, pai Eu não sei o que eu tô fazendo Eu não sei, gente, o que eu tô fazendo O que eu tô fazendo com a minha vida Tipo Não vai fazer diferença, pô Porque eu vou recurar a minha pele Eu não sei se eu vou fazer isso aqui Não sei se eu passo Porque eu não tenho O que eu tô fazendo? Eu não sei Eu tô fazendo aqui no centro, mas acho que é desnecessário Desnecessário Não vai fazer diferença? Diferência da irmã A gente só tá com troço na cara Agora eu vou passar Passar pó Eu uso a mesma coisinha de salha de coisa pra pó também Tem uma coisinha de pó ali Basicamente eu nunca Eu não sei fazer maquiagem, mas eu quero aprender Então vocês vão ver muito tutorial errada de maquiagens Mas eu aprendendo Eu acho que eu vou fazer um quadro De eu me maquiando Mas eu acho que eu vou fazer um quadro de eu tentando me maquiar Com aquelas maquiagens artísticas Eu acho Que eu acho mais legal Fazer pó Não tem diferença nenhuma Pelo menos eu não tô vendo Eu acho que eu vou fazer uma luz aqui Tô com pó agora na minha cara O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o lápis preto Ai gente, eu tô com medo O que eu vou fazer na minha cara? A gente vai começar o que? Tem um trocinho laranja Tipo Aqui laranja Aqui laranja Oi? Que? Ah, tem esse trocinho aqui, ó Que é Aclareador de olheiras Você coloca aqui, né? Não sei se você coloca Eu não sei A gente vai pegar o meu meu cara inteiro Gente Que trocinho mais errado Se quiser fazer maquiagem artística Só tentar aprender Eu vou ter que comprar Palhetas com mais cores Mas na verdade Também tem que comprar Aquelas Aqueles troços Esqueci o nome Eu esqueci o nome Tinta de corpo Meu Que eu tô fazendo com a minha cara É tudo bem Acho que isso aqui é muito grande Pra fazer só aquele trocinho Porque é meu dedo, gente A gente usa o dedo também Porque Acho que nem tão alinhado Mas tudo bem Gente, ó Como é Halloween Esse é o bom de ser Halloween Você não precisa ficar bonito É pra ficar assustador Em maquiagem Eu manjo nessa coisa De ficar assustadora Cadê aqui o lápis preto? Aqui o lápis preto A gente vai usar lápis preto Eu vou fazer uma gota d'água No meu nariz Mas como? Eu não sei Vou arrepiar aqui Eu vou fazer Linhas assim E depois a gente Tipo, liga os pontilhados Meu Deus Ih, acho que ficou meio errado Não sei desenhar no corpo Mal é mal consigo desenhar no papel Oxi Ó aqui, ó A gente já faz cagada E a gente tem que fazer do outro lado Também é cagada Pra ficar cagadas iguais Ó Entendeu? A gente tá com esse nariz assim A gente pega o blush agora Como? Não sei se eu tenho pincel Eu tenho pincelzinho pra passar, né? Mas eu quero Vou passar com o dedo Que eu acho que pega mais pigmentação E a foto fica sumindo, gente Ai, gente Eu tô com Não sei nem como Mas é assim, né? Eu acho que é assim que você vai aprendendo A fazer maquiagem Eu vou sujar a maquiagem Acho que eu não tenho Acho que eu nem Ah, filha Eu deveria ter pintado depois Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem A gente vai vendo o que faz Na verdade, eu acho que ela usou tinta de pele aqui, ó Nessa parte que eu tô usando Lápis Porque eu não tenho tinta de pele Eu não vou ficar legal igual ela Ó, tô triste Tô bem triste Que eu não vou ficar um espantalho com ela Agora a gente faz os risquinhos que tem ali, ó Também Ela tem um monte de risquinho Acho que eu vou apontar isso aqui Só que dá raiva apontar Não, vou apontar Porque o risquinho é pequeno A gente faz risquinhos De dentro Como se fosse sido costurado Na minha cara Isso aqui, ó Gente Eu fiz uns troços grandes E uns pequenos Então, ó Eu tô vendo A gente vai ter que passar um troço Na boca Pra ficar da cor da pele Então a gente tem que passar Base na cara Primeiro vamos Picar mais Roxinhos Só que Eu acho que vou pegar com o dedo E fazer um troço aqui E pega aqui também E deixa eu trago Ó Eu passando Isso pode passar na boca Nem sei se pode A gente já passou É assim? Eu tô com medo Pessoal Tchau 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 Então, eu vou usar o delineador em cima e embaixo eu uso o lápis, que eu tô com medo. Eu descobri que não pode puxar o olho. Eu tenho a tentação de puxar. Não borrei todo meu nariz, pessoal. Como fica essa coisa, né? Não ficou tão bom assim. A gente preenche aqui. Eu acho que eu devia ter que me sabe teu olho. Nossa, gente do céu. Agora eu só vou fazer uma maquiagem de reforço e vou tirar aí pra fazer. Ela aqui que tem cílios pastis, eu não tenho. Então, a gente, ó, não vai fazer diferença nenhuma. Agora é a boca que é a última. Mas, eu não sei fazer isso não. Aqui. Agora a gente tem que contornar. O cunho Gente, eu tinha que ter batom, sabe? Gente, eu tinha que ter batom, sabe? Gente, gente, gente A gente vai encher, né? Gente do céu O que a gente faz com a nossa cara? Vem! Gente, que horrível! Por que eu fiz isso? Daí, essa menina aqui, ela tem umas pintinhas. Gente, essa cor... Vamos lá, esses meus dedos. Eu tô assustador. A gente pega aqui uma cor marronzinha, que a gente usa assim, ó, pra dar umas pintinhas assim. Daí, a gente usa outro, bem mais clarinho assim, ó, que não vai aparecer nada. Gente, eu adoro fingir que tem pintinhas. Nossa, agora o Harasca tem um monte de... Gente, eu tava muito melhor sem as pintinhas. Mas tudo vai limpar as portas, ó. A gente então bate assim, ó, pra... Ah, esse vídeo vai ter um monte de parte cortada, porque essa câmera para sozinha. A gente... Mas olha como ficou. Não consegui ficar sério com essa maquiagem. Tá assustador do caramba. Ai, gente, 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 gente. Se vocês gostaram, já deixa o like com essa... Essa... Meu espantalho horrível. Se for pra assustar, a gente assusta. Se me acharam lindo assim, também deixou... Nossa, quem vai me achar bonito desse jeito? É uma coisa estranha do caramba. E essa é a primeira make tentativa. E se vocês tiverem sugestões de maquiagem que vocês querem que eu tente fazer na minha cara, pode mandar. E agora vai ter um bônus especial de... Tentando fazer uma abóbora. Uma abóbora... Uma abóbora, cortar abóbora, mas é abóbora brasileira, então... Mas agora a gente vai pra um bônus especial desse novo quadro que eu vou fazer nessa abóbora lá, como eu disse. Vamos ver no que vai dar, porque vocês veem que ela é pequena e gorducha. Então a gente vai tentar ver. Vai aparecer mais a... Eu não vou ficar aparecendo na minha cabeça, não. Vão ficar aparecendo na abóbora. E é isso. Eu vou acelerar esse vídeo, vou fazendo acelerado, tá bom? Espero que gostem. Tchau. 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 Opa, daqui.